Aê rapaziadinha do canal, beleza? Então rapaziada, tamo aqui em Apucarana Vamos descer ali pra estacionar pra começar a descarga Aquele equipamento grande lá que eu Que eu carreguei na última Não sei se foi no último vídeo É, no último vídeo que eu tava alonando lá Que eu mostrei pra vocês Tamo aqui em Apucarana de manhãzinha cedo pra descarregar Fui ali no hospital E agilizamos ali o lugar O cara já me mostrou, já me falou onde é Eu vou levar o caminhão lá Rapaziada, é o seguinte Quanto eu manobra aqui, tô indo lá Eu queria comentar um negócio com vocês É, eu não vou citar nome Até pra não criar atrito e nem dar ibope Certo? Mas eu postei o vídeo lá do motorista mecânico Há um tempo atrás, se vocês lembram aí E agora, por último aí Tem um inscrito aí que tava Debatendo comigo ali Certo? A respeito do... Dessa questão Disse... Pelo jeito ele não concorda comigo Ele disse que é... Que eu tenho que me acostumar Eu tenho que aceitar Que as coisas não são mais assim Que hoje em dia Os motoristas hoje em dia são diferentes E tal E que eu tenho que entender isso daí Ah, beleza Tem, tudo bem Agora dizer que o cara desse é motorista Entendeu? Dizer que o cara desse é motorista Ou que seja um bom motorista Eu já... Eu já não sei, né? Porque eu acho assim Lá, ninguém falou que o cara tem que ser mecânico Que o cara tem que ser isso, ser aquilo Não é isso Entendeu? O cara tem que saber se virar É isso que é o intuito do que eu quero dizer Entendeu? O cara tem que saber se virar Uma mangueira furada Agora o cara vai falar que é motorista E fica na estrada por causa da mangueira do rodoar Que fura A mangueira do coi que fura Entendeu? Tem lógica Aí o cara me falou no comentário ali Que as coisas mudaram Que não sei o que Que motorista igual a gente não tem mais E tal Que a gente tem que aceitar Eu não acho assim Até porque eu acho o seguinte Motorista tem sobrando Motorista tem sobrando Quem tem que se adaptar E se aceitar Não é o patrão Quem tem que se adaptar É o motorista Certo? Ele que tem que se capacitar Pra poder trabalhar Entendeu? Se ele quer trabalhar Não é o patrão Que tem que aceitar Ele quis dizer assim Que eu como patrão Eu tinha que aceitar Senão eu não ia ter êxito E tal Não, não Você não vai ter êxito Meu parceiro Se você pegar funcionário ruim Certo? Pegar funcionário ruim E ficar E ficar dando guarida pra ele O cara não tem competência O que eles tem que fazer Dá uma conta pra ele E pega outro Ah, mas todos são iguais Não, você vai até que você ache um Até que você ache um Assim que funciona Agora Se eu for pensar desse jeito Qual vai ser a qualidade Dos funcionários de hoje Como é que vai fazer daí Pra trabalhar? Não, o motorista Sabe apertar uma mangueira O motorista com alicate No caminhão Ah, nossa A coisa mudou Agora é diferente Agora é a moda Agora o motorista Ele A moda do motorista É traseira É frente abaixada Traseira erguida Shortão de taquitel Mostrando a bunda Não, pra mim Não funciona Pode até dizer Que é o motorista Mas dizer que é o motorista bom Porque motorista Qualquer um é Basta o cara ter habilitação Pra caminhão Ele é motorista Certo? Mas eu não acho Que as coisas sejam assim Certo? Eu não acho Que é o patrão Que tem que se adaptar Eu acho Que quem tem que se capacitar É o funcionário Que precisa do serviço Vocês não acham? Eu não vejo Empresa Empresa grande Cedendo pra funcionário Contrata o carro Que quer ganhar o salário dele Não quer? Ele vai prestar um serviço Se ele não prestou Com competência Vai ser mandado embora Vai ser contratado o outro Que preste É assim que funciona Agora você já pensou Olha a ideia O cara O patrão tem que aceitar Tem que Né? Enfim Concordar Eu no meu ver Eu acho que era Era o funcionário Que ele tinha Que se capacitar Sabe? Para não Eu vou Eu vou fazer um curso De mecânica Eu vou fazer Um qualquer coisa E tal Para mim poder O patrão O patrão O patrão Tinha que entender Isso Os motoristas De hoje em dia Mudou Que não existe Motorista raiz Mais Não é motorista raiz Meu parceiro É o motorista Que saiba o mínimo Entendeu? O motorista Que saiba explicar Tem motorista Que eu conheço Que ele fala Ah patrão O caminhão Não quer pegar Tá Mas como assim Não quer pegar Ele dá partida E não pega Ou ele não dá partida O cara vai saber Se é bateria Ou se é diesel Ou se é alguma coisa Do tipo O cara não sabe explicar O cara não sabe Argumentar Tipo se expressar Para falar Não Ele dá partida O motor vira Mas não pega Ele não sabe explicar Isso para a gente Como é que faz Aí você vai falar Para mim que é o patrão Que tem que se adaptar Eu acho que Os motoristas Estão mal capacitados Certo? O cara acha Que é só ele tirar A carteira e ir lá E dirigir Se eu estou enganado Eu quero que vocês Comentem aí Certo? Eu vou Eu vou ver Se eu não me engano É É num desses vídeos Não é um motorista mecânico Não É num desses vídeos Que eu postei junto Quer acompanhar meu canal Desce lá e dá uma olhadinha Nesses vídeos Que vai ter os comentários lá Que a gente conversou Nos comentários lá Eu e esse cara Vejam os comentários Entendeu? Me falam o que vocês acham Porque eu acho Que essa pessoa Ele deve ser o seguinte Ou ele deve ser Um motorista desse Que não consegue arrumar nada Ou não gosta de arrumar Acha que A obrigação dele é só dirigir Sei lá Não estou criticando a pessoa não Só estou falando Que o argumento dele Não caminha Do meu ponto de vista Não tem lógico Se vocês acham que eu estou errado Pode comentar também Mas eu acho que o motorista Ele tem que saber o mínimo Entendeu? Que é apertar um parafuso É amarrar uma mangueira de ar Que flui com borracha Você entendeu? Não é para consertar caminhão Certo? É para você se socorrer Você está lá no nordeste Afora O lugar que a oficina mais perto Está a 20, 30, 40, 50 quilômetros E você não tem quem te socorra O que você vai fazer? Você vai ficar dormindo lá Você vai esperar um guincho Lá te buscar Aí o guincho vai chegar lá E vai falar Pô, mas eu vim te buscar Por causa da mangueira Rebentou, cara Você entendeu? Tipo assim O cara vai Às vezes vai sofrer Dois, três dias Esperando um guincho Um socorro Por causa da mangueira Rebentada Aí É sério mesmo Que é o patrão Que tem que se adaptar Com isso Vocês acham que não é O funcionário Que tem que se capacitar Um pouco mais Não para ser um mecânico Mas para Para fazer mecânica básica Porque até na hora De tirar a habilitação Você vai Tem uma aula Tem a aulinha ali Você tem que saber É mecânica básica Até na hora De tirar a habilitação Tem a prova Como o lugar Não vai saber O barbinho não sabe fazer Que não pode exigir Que não para Gente, o que é isso? Eu sei lá Eu posso tacar errado Mas Eu acho que não é bem assim Que as coisas funcionam Não Eu acho que Quem precisa É o funcionário É o motorista Porque motorista Tem sobrando Serviço bom Que está escasso Então eu acho Que quem precisa Tem que se capacitar bem Tipo Eu quero conseguir Uma vaga de emprego Eu quero ser melhor Conseguir Passar na frente do outro E ganhar aquela vaga Eu tenho que ser Mais capacitado Do que ele Porque até porque Esse motorista Que a gente conversa No zap Perdão Que a gente fala No vídeo Que o rapaz comentou Esse motorista Ele ficou Sem serviço Na empresa Contrataram Outro motorista E ele ficou lá Só para fazer socorro Fazer freelance Então vocês acham Que ele teve vantagem Com isso? Não sei Eu acho que Se ele tivesse se capacitado E aprendido O mínimo Do mínimo Era melhor para ele Não era? Mas é isso aí Comentem aí Fala nos comentários E se quiserem Que eu poste Um vídeo explicando mais Falando mais a respeito Do debate nosso Lá Eu tiro o print da tela Para eles fazerem uma montagem Para mostrar para vocês Ou então Eu pego o link Do vídeo certinho E posto E vocês vão conseguir Achar lá embaixo Qualquer os comentários E vão dar a opinião De vocês Sobre o assunto Beleza? Alô rapaziada Vou ver se eu acho O lugar para parar Certinho aqui E desamarrar essa carga Falou? Valeu!